A coletiva com Ramon Dias e Emiliano Dias após a classificação do Corinthians sobre o Juventude. E também o PC fala sobre a classificação do Vasco com um jogador a menos e Verrete fazendo história para o Vasco. Deixe seu joinha créditos ao Troca de Passes. Para tudo o que vem. Boa noite, boa noite, Guilherme Neto do Portal Viva RTV. Parabéns pela vitória, Ramon. Obrigado. A minha pergunta é a seguinte, hoje o time sofreu, correu muito, belas defesas do goleiro da Juventude, mas conseguiu passar. E méritos a você que está acertando o time. Com essas novas contratações, com essa passagem agora para a próxima fase, caso o Corinthians consiga ainda inscrever o Depay que foi apresentado hoje, ele já joga no próximo jogo? Cortar, cortar. se está contendo com o que vai ter a relação e se o Memphis vai joga no próximo jogo? Sí, primeiro estamos felizes por todas as incorporações que hemos feito. Por supuesto que estas duas últimas, já seja de Carrillo e Memphis, são, me parece, de grande categoria, de grande nível. Por isso durante a semana, quando o esforço que fez o clube, o manager, o presidente e toda a comissão, fizeram um esforço enorme para poderlos contratar. E eu acho que todo mundo está feliz, se viu na semana a trascendência que têm estes jogadores. E seguramente a nós nos vão ajudar muito. Se têm que colocar bem, agora vão ir conhecendo o que é Corintia. E seguramente a qualidade que têm nos vai ajudar muito no futuro. Vamos tratar de colocar bem o mais rápido possível para que possam jogar, porque são jogadores de jerarquia. Obrigado. Boa noite, Duda Gonçalves da ESPN. Para você, Emiliano, queria que você falasse sobre a substituição do Tales Magno, que é algo que chama a atenção ali no segundo tempo. E a sua sensação também do André Ramalho, porque ele acaba sentindo ali já na reta final da partida, e ele acaba fazendo o gol que classifica o Corinthians às semifinais. Qual foi a sua sensação ali também naquele momento? Se você puder falar, obrigado. O detalhe é que ele está fazendo um esforço enorme com o ombro. Então chega um momento que ele briga, briga e o dolor é muito grande. Eu sei que tirar a um jogador da qualidade dele, sei que às vezes mais dosificamos também os esforços, porque agora temos uma final à frente com um grande time, que está passando um grande momento, então por isso decidimos. E o André, nada, fico muito feliz, porque a gente acha que não merecíamos passar por isso. E sobre todo por ele, porque é um cara que venia buscando o gol, é um dos nossos líderes e fico muito feliz. Mas, volto a repetir, a gente não tinha que sofrer tanto, porque fizemos muito para passar de outro jeito. Mas é Corinthians. E se não é assim, tem doble sabor. Então estou muito feliz por passar de fácil. Emiliano, Ramon, Alex Dinarte, da Rádio Coringão. Eu queria que vocês falassem um pouco da parte tática deste jogo. Um jogo muito estudado, no qual o adversário tinha vantagem, como o Ramon disse, mas que o Corinthians conseguiu ser intenso da maneira que deveria, pelo menos na parte do segundo tempo, mais intenso ainda no segundo tempo. E também queria que vocês falassem um pouco de uma situação que o Corinthians deixaria um pouco de lado as Copas para priorizar o Campeonato Brasileiro. Mas uma classificação como essa não tem nem como falar diferente. O Corinthians vai firme rumo à conquista do tetracampeonato. Obrigado. A parte táctica, acho que nos dois jogos, eles tiveram quatro situações. E as quatro situações foram o nosso. Então acho que disputado não foi. Acá houve um solo chisme que quis jogar, que quis implementar o jogo. Fomos protagonistas. Por aí não fomos tão claros no primeiro tempo, mas aí sim, sempre jogamos no campo rival. E tivemos ocasiões para fazer o gol. Acho que fomos muito superior ao rival, e por isso não chegamos na classificação. Qual era a outra pergunta? O time deixar de lado a Copas. Ah, estamos no Corinthians. É um time mais grande do Brasil, você tem que brigar por tudo. Nós volvemos a repetir outra vez a prioridade brasileira. Mas você vai passando, vai ganhando, o entusiasmo, o grupo agarra confiança. Agora a confiança vai levando, e você se firma em Corinthians, sabe que tem que brigar por tudo. não é... Mas volvemos a falar. A prioridade de nós é o brasileiro. Uma ótima noite. Aí, Emiliano, Ramon Dias, auxiliar e... Nos acréscimos 3x1 sobre o Juventude. O Corinthians agora, nas semifinais, vai enfrentar Flamengo ou Bahia. O vencedor desse confronto jogará contra o Corinthians. Do outro lado, já conhecemos um finalista, o Vasco. Por isso, temos aqui a presença, um semifinalista, eu falei finalista, um semifinalista, o Vasco. Por isso, está aqui Paulo César Vasconcelos, que estava acompanhando o jogo do Vasco por inteiro, né? Eu, Mansur e Alex iniciamos o programa antes do fim do jogo. Então, para vocês terem com exatidão tudo o que aconteceu nos mais de 90 minutos, está aqui Paulo César Vasconcelos. Tudo bem, PC? Salve. Você está bem-vindo mais uma vez ao Troca. PC, é uma classificação sofrida, e eu diria que, enquanto estávamos assistindo o jogo antes de entrar aqui ao programa, eu diria que improvável pelo roteiro do primeiro tempo, um a zero contra, a expulsão do Rayan, muito infantil do Rayan, dava a impressão ali de que a vaca tinha ido para o brejo. Exatamente. Boa noite, PC. Alex, Felipe, quem nos acompanha, uma classificação com vários ingredientes que fortalece a personalidade de uma equipe, porque ela foi obtida na adversidade. O Vasco entrou em campo na Arena da Baixada, com uma vantagem obtida no confronto em São Januário de 2 a 1. De repente, viu o placar mostrando 2 a 0 para o Furacão, gols do Coelho e do Zapeli. O Vasco jogando mal, não conseguindo se encontrar em campo. Tem o Rayan expulso, uma atitude inconsequente. Ele é um adolescente, então não é para ser crucificado, ele tem que ser orientado, pegar o lance, mostrar, entender o que aconteceu. Pouco antes da expulsão, que é um tapa que ele dá no esquível, uma agressão que ele comete no esquível, o Vasco teve uma raríssima oportunidade em que ele participa desse lance, um movimento errado de saída de bola do Kaique, a interceptação, essa bola do Rayan, ele toca para o Paier, e o Paier dá o drible e chuta por cima. E logo na sequência, ele comete esse gesto absolutamente impensado, mas não podemos nos esquecer, é um adolescente, é um jogador em formação. Então, o momento é de orientação, não é de crucificá-lo, é de chegar, montar, não, primeiro orienta, primeiro mostra o erro que ele cometeu. E aí surge aquele que foi também o personagem dos dois confrontos, o Verrete. Aliás, dois, né, PC? Porque é sempre pitom para o Verrete. Essa conexão é impressionante. Essa conexão aí é maior do que a Rio São Paulo. O futuro time que for contratar um vai ter que contratar o outro. O Verrete, ele resgata e faz parte de um seletíssimo grupo de atacantes sem atividade no futebol brasileiro que é um exímio cabeçador. Impressionante. É impressionante. É impressionante como ele se coloca, a precisão na cabeçada e ela geralmente é inalcançável ou indefensável para o goleiro. Vem o segundo tempo, o Furacão continua pressionando com um a mais, o Vasco faz algumas alterações, tem a entrada do Emerson Rodrigues no lugar do Paier. O que que pensou o Rafael Paiva? Dar um pouco mais de velocidade e ter alguém que se dedicasse à marcação. O Paier não é um jogador que se dedique com muita exatidão à marcação, jogador muito mais de criação do que de marcação. E o Vasco foi administrando quando a partida vai, você está vendo o segundo tempo, o volume ofensivo do Furacão é muito maior do que o volume ofensivo do Vasco. E mais uma vez, se a gente destacou o Lucas Piton e o Verrete, tem que destacar também o Léo Jardim. Ah, impressionante. É, porque hoje ele defende o pênalti cobrado pelo Canob e foi graças à defesa do Léo Jardim no pênalti cobrado pelo Canob o Vasco converteu todos que na primeira série de cobranças Ele pegou três boas bolas durante o jogo. O chute do coelho de fute cruzado no meio das pernas do Piton. É incrível a defesa. É uma defesa espetacular. E não só de defender. Ele realmente faz ela espirrar longe. É assim, você tem o Léo Jardim aqui e aí você tem o dueto formado por Lucas Piton e Verrete que ofensivamente o Lucas cruzando e o Verrete cabeceando agora hoje se o jogo por acaso terminasse 0x0 esse placar se deveria ao Léo Jardim e o placar do primeiro tempo terminou 2x0 graças ao Léo Jardim no último jogo do Vasco no Campeonato Brasileiro o Vasco venceu vitória no Barradão e o grande nome do jogo foi o Léo Jardim é uma classificação heroica do Vasco e é uma classificação Alex sabe disso como jogador que ela dá uma segurança ela fortalece o grupo e o jogador cada um individualmente que é muito bom para o Vasco para o restante do Campeonato Brasileiro e também porque já está numa semifinal de Copa do Brasil esperando agora quem vai sair do confronto entre Flamengo e Bahia e o Flamengo venceu o primeiro jogo por 1x0 agora